Tchau! Eu sou a Ana Mariana, sou professora de italiano do curso Como Aprender Italiano. E uma das técnicas que eu uso para ensinar italiano do método que eu desenvolvi PSI é a técnica da imersão. E se você quer vir para a Itália gastando pouco falando italiano, você tem que ficar numa casa italiana, como essa que eu estou aqui agora. Eu resolvi ficar nesse apartamento para poder ter a experiência de viver na Itália. E eu reservei esse apartamento pelo site do Airbnb, que tem um aplicativo também no celular. É super fácil reservar apartamento ou casa por lá. E você, além de ter essa experiência de viver como italiano aqui na Itália, você vai gastar pouco. Eu estou sozinha aqui, mas ele cabe tranquilamente 4 pessoas, porque tem o sofá que vira cama, tem a cama de casal. E ele é bem pequeno agora para o inverno, que é ótimo, porque ele fica bem quentinho, aquecedores em vários cômodos. Então ele fica bem quentinho mesmo, como agora é inverno. E se você vem no verão, é importante você ver no aplicativo se tem ar-condicionado no seu apartamento, para não passar calor. Uma outra dica que eu sempre vejo se o apartamento ou a casa fica no centro histórico de cada cidade que eu me hospedo. Geralmente perto da estação ou perto de um ponto turístico. Esse apartamento fica bem no centro de Firenze e eu posso fazer tudo o que eu quero a pé. Se você quer ter uma experiência verdadeira, como se fosse um italiano vivendo na Itália e quiser saber mais dicas, é só clicar aqui que eu vou te contar tudo para você ter uma experiência incrível aqui na Itália, gastando pouco e falando italiano. Um bacione e te vediamo presto. Tchau. Tchau.